Entra no meu lar, Senhor Jesus Entra no meu lar, Senhor Jesus Faz a minha casa ao Teu altar No meu coração Deus vem morar Entra no meu lar, Senhor Jesus Entra no meu lar, Senhor Jesus Faz a minha casa ao Teu altar No meu coração Deus vem morar Quando o Senhor restaurou minha sorte, meu Deus Os Teus olhos se abriram e eu vi A minha casa bem mais feliz Quero amanhecer e a minha família em Teus braços Pra Te adorar Vem cuidar do meu lar, Senhor Jesus Entra no meu lar, Senhor Jesus Entra no meu lar, Senhor Jesus Faz a minha casa ao Teu altar No meu coração Deus vem morar No meu coração Deus vem morar A minha casa ao Teu altar A minha casa ao Teu altar A minha casa ao Teu altar Vem cuidar do meu lar, Senhor Jesus Vem cuidar do meu lar, Senhor Jesus Vem cuidar do meu lar, Senhor Jesus Entra no meu lar, Senhor Jesus Entra no meu lar, Senhor Jesus No meu coração Deus vem morar, entra no meu lar, Senhor Jesus. Entra no meu lar, Senhor Jesus. Faz a minha casa o teu altar, no meu coração Deus vem morar. Amém.